Olá, bem-vindos, aqui estamos nós em mais um iGeme Digital. Eu sou o André e hoje vou-vos falar de Quinta de Chocapalha 100% Oriente. A Quinta de Chocapalha está situada numa pequena aldeia, na Aldeia Galega da Marciana, que fica na região de Alenquer, em Lisboa. Ao comando da Quinta está a família Tavares da Silva, onde têm plantados cerca de 46 hectares de vinha, com um compromisso ambiental. Dentro destes 46 hectares estão cultivadas variedíssimas castas, entre elas, claro, este arinte, que vos trago hoje. O arinte é uma casta típica em Lisboa e este provém de um solo argila ou calcáio. Estes solos são datados desde o tempo do Jurássico e a vinha tem 28 anos. A Vindima é manual e obedece a vários critérios para obter os melhores resultados na maturação das uvas. É assim realizado, então, separadamente, casta a casta, parcela a parcela. Aqui, a cor do vinho, amarelo-limão. Um vinho muito bem equilibrado, uma acidez natural com umas notas salinas. A frescura do ar marítimo é trazida pela orvalhada matinal, a que chamam de chuva invisível. E a Serra do Monte Junto, no seu devido lugar, protege e vem o vento marítimo. Tudo isto numa balança faz com que esta referência atija um equilíbrio muito bom, tanto de boca e tanto de nariz. A região da Lanquer é uma região muito antiga, desde a ocupação romana até aos dias 2 que se cultiva vinho. E é neste sentimento de história e tradição que a Quinta cativa a família Tavares da Silva e ela desloca-se de Lisboa até a Lanquer. Os vinhos de Chocopalha espalham um terroir e um carácter único para cada uma das suas referências. E é com esse carácter que, neste arindo, precisamos das nossas ostras de ponzo do Alameda com uma certa gordura. Essa combinação perfeita esta semana podem encontrar nas nossas páginas, já sabem, tanto no Instagram como no Facebook, ou até agora mesmo no nosso website, restaurantealamedafaro.com. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado, até para a semana e bom proveito!